As motos são vistas como alvo fácil, diferente de um carro que tem portas e janelas, para pilotar a moto basta montar e ligar. Por isso, tudo que é dispositivo de segurança vale a pena. A minha moto pessoal tem seguro. A moto da empresa, uma tem o rastreador, a outra não tem rastreador, mas tem corta corrente. O seguro de motocicleta é muito caro e o índice de roubo, de furto de motocicleta é grande. Os motoboys vêm procurando arranjar um jeito para que os ladrões não achem essa motocicleta do padrão que eles querem. Qual é o padrão que eles querem? É um padrão de motocicleta nova, porque aí ele pega, desmonta o tanque da motocicleta, tira as rodas, tira o banco, painel, retrovisor, tudo e começa a vender no mercado negro, que é o mercado paralelo. As câmeras de segurança registram assaltantes armados roubando o veículo e também criminosos que agem quando o dono não está por perto. O Daíra é mais um que já foi assaltado e perdeu a moto. Eu estava atendendo um disparo de alarme, aí quando eu virei as costas para fazer a vistoria do local, chegou dois elementos com a moto, uma moto até menor do que a minha, e meteu a arma em mim e levaram a moto. Na tentativa de impedir que a moto seja levada, os donos desse tipo de veículo colocam travas no guidão, na roda e até alarmes, como fez o motoboy Odair. Mas ainda assim, ele diz que o perigo existe. Se você coloca um cadeado, eles quebram. Se você tranca igual a essa aqui, eu só tranquei a direção. Eles batem com a força e quebram. Então tudo é difícil, a segurança é muito complicada. As motocicletas já vêm com as ferramentas básicas para você tirar uma roda, para tirar um tanque, para tirar isso. E para você desmanchar uma motocicleta e para vender no mercado paralelo, com as próprias ferramentas que vêm, você consegue fazer isso. Então o jeito é tomar todo o cuidado possível. Vale até trocar peças novas por velhas na tentativa de não chamar atenção para o veículo. Se a motocicleta ficar impecável, do jeito que sai de fábrica nova e bem cuidada, vai criar o interesse de ser de um ladrão querer assaltar e roubar e furtar essa motocicleta. Não compre peças originais sem você saber a origem, se não tem nota fiscal.